Nós chegamos aqui em Varginha, na casa da Margarida Halakok, que é uma jornalista que está lançando o livro dela sobre os ETs de Varginha. Então a gente já fez uma live no canal bem legal e agora ela vai mostrar pra gente uma caixa, porque ela ficou prometendo lá, olha, tem um material sobre Varginha. Então a gente veio aqui, fizemos o contato com ela e agora vem comigo nessa aventura e nesse bate-papo bem legal. Oi Margarida, tudo bem? Boa noite, como é que vai? Tudo jóia? Tudo bem? Que prazer, gente. Então chegamos aqui. Você queria ver minha caixinha de segredos? Lógico, eu queria. Minha caixinha de guardados? Isso. Vem cá, com a vontade. Dá licença aqui. A caixinha de bugiganga é o que não falta aqui, ó. Meu Deus. Deve ter o quê? Olha o mistério aqui, olha o mistério. Mais de mil fotos aqui. Olha o que eu já tô vendo aqui, olha. Vitório Pacatini, novinho aqui. Novinho, né? Agora ele já tá mais velhinho, mais caidinho e tal. As criações, às vezes, que a gente achava, né? Isso aqui é o que você falou, né? Daquelas mutilações, né? Encontrava os animais, assim, ocos, né? E não tem sujeira em volta, tá vendo? A vaca tava oca, só que não tem... Não tinha sangue, nada. Sangue, não tem sujeira. Isso acontecia também com cabras, com galinhas. E tudo isso aqui foram matérias que você começou a... Essa foi matéria do ano todo, tem de tudo aqui. De 96, do ano de 96. Aí tem que dar uma classificada pra achar, né? De ufologia. Mesma coisa os jornais, né? Esses jornais aqui também é tudo de 96. Tem algum aqui sobre alguma matéria de Varginha? Tem, de... Peraí, acho que... Olha só, esse aqui já é uma matéria aqui, ó. Visitante ainda rende dividendos à cidade. Olha a data pra ver. Esse aí acho que já é um pouquinho... Esse aqui é de 11... Não, esse foi depois. 11 de agosto de 2002. Esse aqui eu não tô vendo a data, mas já tinha o livro do Pacatini, ó. Ó, o Fólogo ouve novos relatos sobre órgãos. Esse aqui já é o livro do Pacatini. Ah, esse daqui parece ser antigo, ó. Esse aqui eu acho que é o mais antigo que eu tenho. Esse aqui traz o nome dos militares, ó. O Coronel Olímpio Vanderlei, o Capitão Ramires, o Tenente Tibério da Polícia do Exército, Sargento Pedrosa do Serviço Secreto do Exército, além do Soldado Cirilo, Cabo Vassalo, Soldado de Mello, que teriam sido os motoristas, foram apontados pelos ufólogos como comandantes e executores da missão secreta, né? De levar aquela criatura para a Unicamp, né? Essa é uma matéria do pós aquela reunião que teve, 4 de maio, porque ela saiu depois. Então, acho que foi depois daquilo aí que teve essas publicações. Nossa, então você tem umas preciosidades aqui. Tem bastante jornal aí. E qual a expectativa do lançamento do seu livro aí? Ah, eu estou muito feliz pelos encontros que o livro proporcionou, porque até então ele era uma coisa doméstica, eu fiz para as minhas meninas, aquela história, ah, vou ficar caduca, vou ficar velha, vou esquecer. Aí eu resolvi contar para elas as minhas lembranças de 96. Só que foi se desdobrando e eu fiquei, por exemplo, o Fórums leu o meu livro e eu não esperava, não imaginei que, assim, algum colega de jornal talvez se interessasse, porque eu estou me lembrando da rotina que foi, né, para a gente, a cobertura. Mas eu me surpreendi muito de ver, o meu livro foi abraçado, né, por pessoas que entendem muito mais do que eu, né, de ufologia, eu não entendo nada, eu sou repórter, mas essas pessoas receberam o meu livro com tanto carinho, isso foi a melhor surpresa do caminho. Eu fiquei muito feliz, pô, por ver que o livro teve esse... Repercussão, né, respaldo. Essa credibilidade. E acendeu, né, novamente a chama do caso Varginha. É, aí eu já ouvi, por exemplo, já me ligaram, né, ufólogos dizendo, ah, eu li, a sua pesquisa foi muito bem feita, foi séria, procede, é isso mesmo que a gente tem, ou seja, eu não estava escrevendo bobagem, isso me deixou envaidecida, assim, por saber que eu tomei cuidado, que eu escrevi direito, isso me deixou feliz, né. Até as datas, né, na live a gente falou que você teve uma preocupação de estar colocando no tempo certo cada coisa, o nome das pessoas, os fatos, né. Eu fui mês a mês, né, eu fui... Que o jornalista bom faz, né, e tem que fazer, né. Eu fui mês a mês, assim, só que eu tinha uma preocupação de não ficar uma coisa muito chata, muito... Eu não queria ficar com cara de relatório, né, eu não estava fazendo isso, de ficar, ah, mês de março, aconteceu isso, mês de março. Os perrengues, eu sou anti-herói aí do negócio, porque eu me atrapalho muito, eu tenho muita dúvida, eu fico doente, eu fico preocupada, eu oscilo, uma hora eu acredito, outra hora eu fico cheia de dúvida, mas é isso que me mobilizou, isso que me fez ir atrás, me moveu, né. Foram as minhas... a minha busca por... eu fui atrás de todo mundo. Uma coisa que eu lembro, assim, com muito orgulho, é que eu ouvi todo mundo que chegou pra mim com alguma história pra contar com o mesmo respeito, entendeu? Eu ouvi todo mundo. Seja civil, seja militar... Todos. Eu ouvi, eu ouvi de tudo, né. Uma coisa bacana, por exemplo, eu fui pra campanha fazer uma matéria de um avistamento, as pessoas tinham visto uma luz à noite, aí a pessoa morava numa roça, trabalhava com plantação de poncã, e não saía quase daquela roça, naquela época não tinha internet, essa pessoa não tinha nem TV em casa. e a narração dessa pessoa, do objeto, a descrição dela era idêntica, igualzinha de outra pessoa que estava aqui em Vagem, que elas não se conheciam. Quer dizer, eu transitava, ia num lugar, ia no outro, atrás de informação, mas as pessoas não se conheciam, e assim, o avistamento que foi numa determinada noite, que eu estava atrás, a descrição era idêntica. Então, o que me fez entender que elas estavam falando a verdade, entendeu? Porque elas descreviam do mesmo jeito. Eram as mesmas características. Viu, recentemente, a gente teve aí o depoimento do médico, doutor Ítalo, né, e parece que você entrevistou naquela época também, né, doutor Ítalo. Como que você recebeu essa declaração agora, em 2023, ele falando que viu a fita da criatura? Porque na época ele falava, mas não autorizava a gente a publicar. O que aconteceu com ele agora, eu não sei, porque eu não o entrevistei recentemente, eu o entrevistei na época. Eu imagino que seja o que acaba acontecendo com quase todos os humanos, né, a gente vai dando uma idade, a gente começa a pensar, pra que que eu vou levar isso, sabe, assim, eu, por exemplo, quis contar, eu penso assim, você vai embora ou perde a memória, às vezes, antes de ir embora, e aí se faz o quê? Por que tanto segredo? Por que não compartilhar, não deixar? Porque eu acho que a pauta ufológica, ela vai embora. Daqui 100 anos o povo tá falando disso aí. Talvez com mais interesse e respeito, não sei, respeito nós temos. Eu tô dizendo assim, talvez o grau de interesse até aumente, sabe, daqui. Nós não estaremos aqui, mas o assunto sim, né? Eu acho que o que o levou a comentar é isso que eu vejo em quase todo mundo que vai ficando mais velho e resolve contar, pra não deixar... E além dele, outros médicos viram essas fitas da criatura lá no regional, no Humanitas, na Unicamp, né? Enfim, existem outras pessoas que ainda estão reticentes de contar isso. É, cada uma com os seus motivos, que não cabe a nós, né? Julgar, né? Mas o que eu percebo é que eles estão, um a um, estão falando. Acho que um acaba encorajando o outro também, né? O que ficou, pra mim, é que algo extraordinário aconteceu em Varginha, em 96. Com certeza aconteceu. E o seu livro, assim, você acha que ele pode ser um novo motivador pra que revelações, que coisas sejam reveladas a respeito desse caso? E talvez alguma coisa bombástica, de repente, surja aí? Eu acho que tudo que vem do assunto e que soma de um jeito respeitoso, bem feito, né, com carinho, acaba somando, acaba... Agregando, né? Agregando e puxando outros, encoraja outras pessoas. Eu tenho certeza que outras pessoas vão acabar escrevendo também, vão contar as versões delas, né? E o meu é um tijolinho, né? Só um item, né? Nesse... É mais algumas peças, né? Do quebra-cabeça de Varginha. E, olha só, você tem uma riqueza aqui. Não joga esse material fora. Pelo amor de Deus, se for jogar, você dá pra mim. Entendeu? Você dá pra mim, porque... Olha, gente, é muita foto. É muita coisa. É muita coisa. Que legal. E aqui me chamam de Maria Museu, né? Que eu fico... Ah, você fica guardando esses negócios. Eu não tenho mais nem onde colocar. Mas quando você pega uma caixa dessa pra jogar fora, assim, a gente que gosta, né? Do assunto e do jornalismo... Olha só que legal. Você... Você hesita, né? Você fica... Os jornais... Eu não tenho coragem de jogar fora. Eu olho que o jornal é de 30 anos. Assim, o ideal seria escanear, né? Futuramente esse material. Guardar. E disponibilizar, de repente, até no memorial do IT. Já que é um memorial, né? Colocar em quadrinhos, né? Colocar lá numa plataforma, de repente, digital. Que possa ir acessando. Onde as pessoas possam acessar também. E puxar, né? Às vezes quer fazer alguma... Um trabalho de escola. Eu acho que eles já tem, né? Isso lá de acessar coisas. Pode aumentar o acervo deles, né? Aumentar o acervo. Digitalizar fotos. E fica preservado pro resto da vida aí. Sim, guardado. Mas não joga fora, pelo amor de Deus, hein? Eu não sou a pessoa mais indicada pra ficar. Desde a live, eu tava assim, angustiado, querendo vir aqui e botar a mão. Pra ver se era de verdade. Nesse material, pra ver se era de verdade mesmo. Então, tem muito negativo, mas você já imaginou, né? Procurar isso aqui, tem que ter tempo, sabe? Então, tudo isso, tem que ter tempo, catalogar tudo. É, eu tenho que sentar uma hora e achar. Agora o Vitório Pacatini aqui, tava bonito, hein? Nessa foto. Hoje já deteriorou um pouquinho, né? Tem muita foto dele. Ele ia sempre lá no jornal, né? E eu acho que tem foto sua também. E ele vem, né, no lançamento? Ué, prometeu que sim. Então, ele me falou que vem. Falou que vem. Falou que vem, é. E a Margarida, antes, né? A gente tava batendo um papozinho, né? Pelo WhatsApp, parece que o Birajara talvez venha. Ele foi convidado pela prefeitura, né? Se vier... Se ele for... Já faz muitos anos que eu não encontro com ele pessoalmente. Vai ser um encontro histórico também. Olha só. Acho que pra você, pra mim... Nossa, eu vou me emocionar. Vai ser uma emoção, assim, muito legal. De ver, né? Todas as pessoas com as quais... São pessoas que colaboraram umas com as outras. Cada um tava fazendo o seu trabalho, né? Naquele momento. E um tava tentando ajudar o outro, né? Vocês tinham a paciência de parar, me explicar a coisa pra poder fazer a matéria. Eu passei tardes e tardes atrás. As reuniões que tinha, a gente sentar lá, anotar, fazer. Mas... E eu saí no seu livro, né? Saí no seu livro. Você me falou, né? Que tinha citado aí e tal. Fez uma entrevista comigo. Foi. Você me explica que... Assim, eu fiz mais de uma matéria contigo na época. Só que, na época, uma coisa bacana que você me explica aqui, é que você fala que tinha que... Uma lógica. Não foi uma operação aleatória de alguém ligar e alguém aparecer lá. Não. Eles executavam a operação. Foi algo planejado, organizado. É. Foi muito bem feita, né? Agora eu quero mostrar aqui a capa. Dá uma olhada, gente, nessa capa aqui. Os ETs de Varginha. E o artista que fez a capa, ele vai estar aí também no lançamento. É, ele prometeu ouvir. Né? É uma apaixonada por... O que ele fez aqui? Ele fez, de certa forma, uma imagem, onde a gente tem uma janela aqui, inclusive chovendo. E seria aqui o escritório, né? A sua mesa de trabalho, com aqueles itens que eram bem presentes no ano de novembro. De noventa e seis, tal. Então, ficou muito legal. Tem até a foto aqui, ó. Da Margarida, na mesa, ó. Ela novinha. Tem uma foto dela aqui, ó, gente. Trabalhando lá no finalzinho. Olha só a Margarida trabalhando naquela época aqui. Pra não ficar só nas minhas palavras. Olha ela na mesinha dela aqui, ó. Muito legal, né? Então, pessoal, ó. Quem puder comparecer, né? No autógrafo, no lançamento do livro. Vai lá, compra o seu livro, né? Ou mesmo compra nos outros meios, né? Que a gente vai deixar nas descrições desse vídeo aí o endereço pra você estar entrando lá no link, né? E comprando o livro também. Vamos prestigiar o trabalho dela, porque é um trabalho preciosíssimo de uma jornalista que viveu na pele aquele ano de 96. Um ano incomum pra nós todos, né? Um ano incomum aqui em Varginha. E um ano desafiador, né? Que a gente corria, corria atrás de material, mas não sabia se tava fazendo certo, se tinha... Por exemplo, eu tinha aquele espaço ali pra dar a matéria. Eu tinha 25 relatos de pessoas. Aí, quem que eu vou colocar? Quem é o mais interessante? Porque a gente não tem parâmetros, né? Pra saber qual é o mais relevante. E eu tinha que tomar essa decisão todo dia. Eram decisões difíceis. E ela tava me contando, outro dia aí, que teve uma matéria que ela fez que ficou muito legal. Muito legal. Só que aí aconteceu aquele lance da morte do PC Farias. E a matéria dela caiu. Então tinha fotos legais, conteúdo legal, mas essa matéria tá no livro. Então, se você quer conhecer esse caso, que não foi publicado nos jornais mineiros aqui de Varginha, compre o livro da Margarida Halakoff. É o caso do vaqueiro, que eu dizia que tinha sido abduzido, né? E tinham colocado uma coisa no pescoço dele. E ele não podia ir em lugar nenhum, que queimava tudo. Ele destruía tudo, os ambientes. Então ele deixou de ser bem-vindo em tudo quanto é lugar. E ele tava muito agoniado. Foi nos procurar umas duas, três vezes no jornal, porque ele queria que alguém tirasse aquilo dele de tudo quanto é jeito. É como se tivesse colocado um implante, então, na pessoa. Olha, o caso é interessante, gente. É, tá aí no... Tá aí no livro. Tá aí no livro. Esse caso aí, de repente, depois, né? Deixa o livro bombar. Aí eu faço depois um vídeo também no canal contando detalhes picantes desse caso do vaqueiro aí, né? Várias pessoas que leram vieram me falar que foi a parte que mais gostaram. Porque é muito real o que ele conta e a angústia que ele tava vivendo. E é uma coisa que era comum na época. As pessoas, ninguém acreditava até ter o primeiro avistamento, né? Ninguém acreditava até ter uma primeira experiência de ver alguma coisa misteriosa, alguma luz, alguma coisa. E aí, isso é o normal, né? A gente tá falando de mistério. O que te dava certeza, muitas vezes, nos relatos, era essa simplicidade, essa emoção, né? Que exacerbava, né? A emoção ali, a angústia, muitas vezes. O medo estampado na cara de que viu alguma coisa totalmente diferente. Foi isso que te deu a certeza do caso da rei? Eu acho, por que essas pessoas não têm cabimento? Eles não são atores, eles não inventariam um negócio desse. Porque as pessoas falavam com uma convicção de um jeito muito sério. Que até então eu ficava, será que é um boato? Mas as pessoas contavam com uma veemência tal que... E muita gente, a mesma história, que chegou uma hora que eu falei, nossa, não é possível que todo mundo vai ser tão criativo, vai inventar a mesma história, pessoas que não se conhecem, né? De lugares diferentes. E aí, começou a ficar muito evidente, né? Pra mim, entendeu? Aí eu comecei a perceber, a achar que realmente alguma coisa de muito extraordinária estava acontecendo naquele período em Varginha. E isso mexeu muito comigo, porque até então eu não tinha parado pra pensar, né? Não era meu universo, entendeu? De achar que... Eu estava preocupada com a duplicação da Fernandes, a economia, o café. E foi um assunto que me pegou de surpresa. Mas eu fui sendo envolvida pelo assunto, até ficar fascinada pelo assunto. E eu achava muito interessante. Tanto é que agora nasceu o livro aí, Os ETs de Varginha, da Margarida Alacoque. A gente queria agradecer, né? Você ter aberto sua casa aqui, mostrado a caixa, né? Do seu material lá de 96. Então, estou aqui cumprindo a minha promessa, né? Em Varginha, de visitar a casa dela e mostrar pra vocês também aí do canal Enigmas e Mistérios. E queria aproveitar aqui e agradecer a Margarida por essa recepção. Eu vou separar melhor, catalogar isso aí, pra um dia que você vier, tá mais organizado. Não deu tempo. Entendi. Não, porque tá essa correrinha, né? O lançamento do livro, tudo. Então, mais uma vez aí, agradeço de coração por esse trabalho que você tá prestando pro caso Varginha. Eu que agradeço de vir. E, assim, como eu te disse, dá surpresa de ufólogos respeitarem, né? Esse trabalho que tá aqui. Isso, pra mim, não tem preço. Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada. Porque eu achava que o livro era pra minha família ou, então, pra alguns repórteres que também passaram esse perrengue aqui junto comigo. Mas, não, ele andou sozinho. Ele foi e conquistou muito mais leitores, né? Do que eu imaginei, pessoas de outras áreas, pessoas da ufologia, e que deram credibilidade pro trabalho. Isso me deixou muito contente. Tô muito feliz por isso.